Ei, que tal falarmos um pouco sobre Grêmio Estudantil? Os Grêmios Estudantis são uma das mais duradouras tradições das nossas escolas. Podemos dizer que no Brasil, eles nasceram com o surgimento dos grandes estabelecimentos de ensino secundário e passaram a cumprir um importante papel na formação e no desenvolvimento educacional, cultural e esportivo dos jovens, organizando debates, apresentações teatrais, festivais de música, torneios esportivos e outras festividades. É também uma organização sem fins lucrativos, que representa o interesse dos estudantes, possui fins cívicos e tem sua criação respaldada por lei. Pode fazer parte do Grêmio qualquer aluno a partir do sexto ano devidamente matriculado na escola, independente da modalidade de ensino. Suas atividades representam para muitos jovens os primeiros passos na vida social, cultural e política. Assim, os Grêmios contribuem decisivamente para a formação e o enriquecimento educacional de grande parcela da nossa juventude. Além de dar ouvidos, representar os próprios estudantes e fazer a ponte, destes com a equipe diretiva e professores. Para formar um Grêmio Estudantil em sua escola, é necessário primeiramente construir uma comissão pró-Grêmio, formada por alunos representantes de turma ou escolhidos democraticamente. Esta comissão deverá então elaborar um estatuto e organizar a Assembleia Geral de Alunos, para que seja esclarecida a todos o que é um Grêmio e qual a finalidade dele na escola, além de apresentar e aprovar o estatuto e formar a comissão eleitoral. Esta comissão ficará responsável por marcar a data da eleição, receber as inscrições de chapas e candidatos, fiscalizar todo o processo eleitoral e resolver eventuais dúvidas que surjam durante o mesmo. Além disso, devem também promover a apuração dos votos, declarar os vencedores e organizar um ato de posse. Formado o Grêmio Estudantil, este passa a interagir com toda a comunidade escolar e a trabalhar para o melhor funcionamento da escola, propondo ações para a melhoria da qualidade de ensino. Por exemplo, você sabia que o representante do Grêmio pode atuar no conselho escolar? Exerça-se direito, organize-se, participe e ajude a promover na sua escola um ambiente mais produtivo do ensino. Só não esqueça, Grêmio Estudantil não é comitê de festas, e muito menos a conquista de um pequeno grupo. Estimular a representação estudantil é apontar para um caminho de democratização para a sua escola.